Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Oceane do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje, você está mostrando a abertura da caixa da semana 52 de 2018 da vitrine 13 da Tapoeira. Espero que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscrever, já ajuda o canal a crescer bastante. E também, eu já vou avisando o pessoal também aqui, que é aqui da região de Campinas. Quem quiser se cadastrar como consultor, quiser que eu indique, é só entrar em contato no WhatsApp abaixo. Ou pelo e-mail também, que eu vou deixar aqui na descrição. Ou se você quer também comprar, é aqui da região de Campinas, não tem consultor ainda, pode entrar em contato comigo também, tá bom? Vamos lá. A abertura chegou a caixa hoje, é domingo, chegou hoje. Aí eu já quis passar o vídeo pra vocês, porque já é fechamento do ano, né? Então, terça-feira já é dia 1º de 2019, então é melhor fechar o ano com chave de ouro, não é verdade? Vamos lá, o que veio na minha caixa. Veio duas eco de 310 ml preta. Ela é translúcida, gente, tá vendo que linda? Uma gracinha. Veio duas eco. Mint, né? Menta, na cor mãe. Também é translúcida. 310 ml. As quatro já estão vendidas, tá, pessoal? O brinde de agradecimento, que gracinha, veio nessa cor linda também, nesse verde. É um espremedor de cítricos. Veio um basic line, né? De 550 ml, com divisórias, na cor preta. Vou até mostrar pra vocês por dentro. O pessoal pediu, né? Pra mostrar todos os produtos como eles são. É muito bom esse daqui pra levar porções separadas. Se você vai no evento, você leva um patezinho aqui, bolacha salgada, uma bolacha doce. Esse daqui, gente, ele não é apropriado para micro-ondas. Mas tem muitos clientes que usam no micro-ondas. Quem usa no micro-ondas, né? Infelizmente, perde a garantia de 10 anos. Mas, assim, eu vou falar, vou ser sincera. Até eu também já usei ele no micro-ondas, quando eu trabalhava fora. Eu levo a marmita, porque ele é mais organizadinho e é pequeno. Porque a Crystal Wave, divisória, gente, eu pedi ela, vou mostrar depois pra vocês. Eu não sabia, ela é enorme. Eu achando que era menor, porque tinha umas clientes que queriam. Nem sei se esses clientes vão ficar com ela. Vamos lá. Veio, gente, duas Eco do Minions. Essas duas Ecos, né, Eco Tupper, de 310 ml também. Tá disponível, tá, gente? Quem quiser pode entrar em contato. É dos Minions, que gracinha, ó. Dá pra ver a carinha deles. Veio minha base. A base mineral mate da Nutrimatics. Eu pedi a Cocoa, que é a 06. Eu vou experimentar, gente, porque, vou ser sincera, também eu ainda não, é... O único que vou escolher o da Nutrimatics que eu gosto. Porque, assim, o que eu, né, tô experimentando agora é o perfume, que eu gostei muito. Maquiagem agora, que eu vou começar a experimentar. E eu vou falando pra vocês se eu gostei, o que pode melhorar, o que não pode, tá bom? Ah, esses são os potinhos, gente. Os potinhos é da linha Bistrô. Esses daqui eu gosto de qualquer jeito, porque esses é da minha coleção. Tava faltando. Ó, noz-moscada. Que gracinha. Moscada. Depois o nosso. Esse aqui é de bicarbonato de sódio. A tampinha caiu lá embaixo, gente. Depois eu pego. Esse aqui é de orégano. Esse eu não vou abrir, porque esse tá sobrando. Quem quiser também pode entrar em contato comigo. Eu faço ele individual por R$16,00. Porque eu já tenho de orégano. E esse é de cravo. O cravo eu tava querendo mesmo que vinha, porque... Às vezes eu deixava no saquinho e aí pega cheiro na casa inteira, né, de cravo. Ó, veio pra... Que gracinha, roxinho. Então esses daqui são meus pra completar a coleção. Não pedia mais, porque... É linha Bistrô, PB, que eu falei pra vocês, eu acho, em outro vídeo. Eu não vejo nem estoque. Eu ofereço pros clientes que estão montando os kits e aí elas compram. Porque, é assim, independente, fica parado muito tempo. Então, eu não compro. Se você é consultora, comenta aqui embaixo o que você faz. Se você compra a própria entrega ou não. Quais produtos. É muito legal a gente trocar experiências. Veio esse jeitosinho amarelo também, coisa mais linda. 500ml. Jeitosinho, gente, não é marmita, tá? É próprio pra freezer. Porque ele expande dentro do congelador. Ele expande. E aí... Ele expande o alimento. Então, por isso que ele fica assim, né? Conserva todos os nutrientes do alimento. E quando você pega ele, tanto é... Às vezes ele tá inchado, mas aí você passa debaixo da água. Abre, né? Em formato de X. E aí o alimento tá perfeito. Perfeito. Se ele solta assim, ele sai. Então, ele não é marmita. Eu tenho uma cliente minha que comprou uns 3 jeitosinhos desses. Depois ela veio falar pra mim que estragou. Aí eu perguntei pra... Mas o que você fez? Ai, eu coloquei no micro-ondas. Eu falei assim, mas eu tinha avisado que não podia no micro-ondas. Ai, que eu tirei do congelador e fui com isso no micro-ondas pra descongelar. Ai, derreteu, sabe? Meio que trimpou, assim. Porque geralmente não é pra conhecer isso. Porque os produtos da Power são muito bons. Uma vez eu já coloquei jeituzinho no pronto, mas ele não danificou. Com o tempo ele vai descascando. Mas, no caso dela, como são produtos agora recentes, né? Eu não sei se tem alguma qualidade, alguma coisa que deve ter mudado, não sei, a publicação dos produtos. Mas jeituzinho é próprio ProFreezer. Tá bom, clientes e amigos? Todo mundo que usa da Power. Esse aqui também não tá mais disponível, tá vendido. Veio um tupper saleiro, um chefe saleiro, gente, desculpa. Lindo e maravilhoso. Ó, uma cor preta. Gracinha, né? Você abre aqui, você abre, você segura e ó. Ó, que gracinha com o pó pra dentro, porque depois é mais fácil pra embelar. Esse também já está vendido. Vamos mais. Veio três potes, três caixas bistrô sal. Também tava na promoção ótima, né? Tava R$ 27,00. Eu tenho só uma unidade disponível, quem quiser. Me contacta aqui embaixo, eu vou deixar meu contato. Vocês podem vir em contato comigo. Eu tenho uma unidade só, que as outras duas eu já vendi. Veio também o escorredor. Que também tava numa promoção super oferta. Tava por R$ 36,00, gente. Naquela cor meio um verde, verde água. Por que você fala verde água? Não sei se essa cor existe. Tá lindo? Esse já tá vendido. Vou pôr aqui na cadeira que é mais fácil. Aqui é uma cadeira muito pequenininha, então. A gente vai se virando. Veio de gelabatedeira, 3.2 litros. Lindo também na mesma cor do escorredor. Essa também já está vendida. Vamos ver pra vocês verem. Desliza o bracinho. Vocês vão vendo as técnicas de abrir as tampas. Olha que linda, gente. É luminosa por dentro. Lembrando que de gelabatedeira, pra que serve? Pra bater os produtos. Uma massa de bolo, uma torta, o que você quiser nela. Serve pra guardar também alimentos, né? Na geladeira, na parte de baixo. Nunca no freezer. Ela é uma peça excelente. Eu gosto muito de fazer bolo. Tanto é que eu tinha uma batedeira planetária e eu mandei embora. Porque eu quase não usava. Agora, usando todos os produtos tapoer. É muito mais fácil, muito mais prático. Não faz barulho. Porque quando você tem um neném em casa, você tem que evitar fazer barulho, às vezes. Quando ele tá dormindo. Você acorda enjoar. Então, tem me ajudado muito. A ser essa tapoer, no geral. Veio. Eu tenho, gente, disponível? Esse PDA nível 1. Tigelas maravilhosas. É uma tigela de 500, 750, 1 litro e 1 litro e 800. Quem se interessar também, chama aqui no WhatsApp. Eu faço um descontinho bacana. Se você for de muito longe, alguma coisa assim. Aí você paga o frete. Porque eu não consigo, né? O nosso lucro não dá pra pagar o frete e também lucrar em cima. Então, é uma coisa ou outra. Então, quem se interessar, quiser, dependendo do que eu envio, eu envio. Mas aí eu deixo o frete por conta do comprador, tá bom? Deixa eu pôr ele aqui. Cuida de aqui. Deixa eu já. Veio essa tigela actualité, gente. É a flor maravilhosa. Dá pra vocês verem. Não sei se dá pra ver aí. Mas é tipo um rosa meio avermelhado. Ó, e aqui, não sei se dá pra ver. Tem umas flores aqui desenhadas, gente. Deixa eu ver se dá. É, porque elas não ajudam muito. Ela, gente, é linda. Parece uma criativa, mas não é. É, pra você pôr massa, é, fazer a massa com o pão, deixa crescer, fazer uma salada, gente. Depois que você temperou o arroz, fez o arroz, coloca aqui, coloca na mesa pra servir também. É uma boa. Foi um aniversário, gente, achei que super interessante, né? Pra ficar uma coisa simples e encontro. A moça, ela usou todas as criativas grandonas da Tapar, colocou tudo assim, sabe, na mesa? Aí colocou uma com arroz, outra com feijão, outra com salada, outra com farofa, sabe? Uma com maionese. Achei super organizada, ficou bonito, sabe? Porque ficou bem colorida a mesa. Então é uma boa ideia pra quem quer economizar nos aniversários aí da criançada. Ou uma reunião da família agora, fim de ano, né? Daqui a dois dias já é ano novo. Vem também essa Crystal Wave, geração 1, 1 litro, gente. É, fala mais ou menos 1 litro, é 1 litro, né? Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, como que ela é luminosa pra dentro. Essa Crystal Wave, pra quem não sabe, gente, ela é própria pra micro-ondas. Então essa você pode levar marmita no serviço. Não vai ficar com cheiro na bolsa, porque a tampa dela é estanque. Não vaza, gente. Ó, deixa que a válvula esteja fechadinha. Na bolsa pode carregar de qualquer forma. Não vaza. Experiência própria, carreguei muito no armentezinho. Na hora de ir no micro-ondas, só puxar a válvulazinha, né? Pro ar sair, pra comida ficar quentinha. Depois fechar, tá? Você pode carregar líquidos também nela, sopa, essas coisas. Você pode, porque a tampa dela é uma tampa estampa, ou seja, é anti vazamento, anti respingo, anti tudo. Cada tapoer tem uma tampa específica pra um denominado produto pra você carregar dentro, né? Essa daqui, gente, eu pedi... Estranho, porque eu tinha pedido duas dessa. Veio só uma, vou até olhar depois na minha nota. Ela é a Crystal Wave... Crystal Wave... Acho que veio, sim, vou dar mais... Estava falando lá, um litro e meio, mas eu acho que ela é bem mais, gente. Olha o tamanho dessa. É uma Crystal Wave com divisória, geração 2. Também tem a válvulazinha aqui. Essa aqui é a mais... Cadê? Ah, é o contrário. Você aperta aqui e sai o arzinho. Eu comprei, porque tinha uma escolha interessada em levar mais muito serviço. Ah, pra eu comprar, né? Pra ver. Tem duas disponíveis, quem se interessar também entra em contato. Tá vendo? Ela é separadinha aqui. Tem as divisórias. Essa também serve pra você deixar na geladeira e servir. Então, quem gosta, né? Fazer uma salada separadinha assim. Outra, uma mamita, né? Homens que gostam de comer bastante também. Então, ela é excelente. Tem duas disponíveis. Quem quiser, ela tá na sua cor. Marsala. Linda. Então, deixa aqui. O que mais que veio? Veio dois Quick Shake. Veio esse transparente com a tampa vermelha. 500ml. E veio esse na cor menta também. Lindo, né? Coisa mais fácil. Olha que gracinha, gente. Na verdade, veio dois. Dois desse. É que eu fiz o pedido da semana. Veio na outra caixa. Veio esse. E esse na outra. Então, um é meu. Um tem pra mim. Tenho esses dois disponíveis pra venda também. Quem se interessar. Tá bom? O que mais que veio? Já mostrei. Ah, clicão. Ó, veio. Porque como eu fui consultora estrela no vitrine 12, vitrine 13, tinha alguns produtos que a gente conseguia pegar. Mas em conta. Não tem muita diferença, não. 50 reais. A escova de lavar as eclas. Dá pra lavar todas. Desde a de, né? A pequenininha até a de 2 litros. Achei excelente. Que o cabo dela é bom. Eu vou ver também e testar pra ver se dá pra lavar a mamadeira do Arthur. Por isso que eu comprei. Porque eu tinha comprado uma escova. Paguei, acho que 9 reais. Mas ela era muito grossa e arranhava tudo, sabe? Os produtos. Isso aí eu nem uso. Eu uso mais pra lavar as coisas da P. Então eu pedi pra ver como que ela é. E realmente, ai que delícia. Ela é fofinha. Não arranha, sabe? Que nem as outras. Ó. Se dá pra vocês verem. E é bem compridona, ó. Minha altura quase. O que mais que veio? Último produto, pessoal. Último produto. Veio esse Couture Chef. Que lindo, ó. De 1 litro e 300. Eu tenho ele disponível pra venda. Quem se interessar, tá? Um preço mais em conta. Ele custa em torno de 369 reais. Ai, caso você se interesse, fala com a gente. A gente dá um descontinho. Ó, vem ele bem desmontado. Você encaixa a válvula dele aqui. Ele manivela ele igual o Speed Chef. Ó, que legal. Aí ele vem, esse funilzinho que você encaixa nessa lateralzinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, você abre e encaixa. Que aí você pode ir dosando o óleo e fazer uma maionese aqui. Excelente também. E vem com essa batedeurzinha aqui pra mexer massas leves. É ideal pra fazer maionese também, sabe? Aí por dentro dele, gente. Vamos mostrar tudo que tem direito. Peraí que, ó. Esse funilzinho encaixou. Eu nem encaixei o negócio de direito. Vem a lâmina, tá vendo? Afiadíssima. Três igual do Turbo Chef, né? E ele vem assim. Ó, que legal. Ele é de policarbonato. Mesmo material feito usado para janelas de avião. E ele é super resistente. Se eu souber aqui em cima, não vai quebrar. Mas eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de riscar ele. Ó, tem, gente. Tem esse emborrachado aqui pra ele não escorregar conforme você manivela. Entendeu? Achei muito top, top, top de linha. Então, ele tá disponível. Um preço bem bacaninha pra quem se interessar. Entre em contato comigo aqui embaixo pra pedidos, pra indicação, pra se indicar. Caso você de alguma região que não tem consultora aí, por perto, quiser comprar também, dependendo dos produtos que tiver disponível. Às vezes eu dou no desconto. Aí você, no caso, paga o frete. E lembrando a todos que se a gente chegar aos mil inscritos, a gente vai ter um vídeo ao vivo, né? E a gente vai ter o sorteio. Vou sortear alguns produtos da Tapoer. Aí quem ganhar, só paga o frete, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo do ano, da semana 52, da vitrine 13, de 2018, da Tapoer. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Bom fim de ano pra vocês. E que Deus abençoe cada um, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.